Gente, começando agora a Borba Bumbum, o treino de hoje está delicioso. Antes de começar você já curte e me espera aí, você vai gostar. Seguinte, gente, se você não sabe o que é esse projeto, é um projeto para levantar o seu popô, tudo está bem explicadinho nesse link que eu vou deixar aqui em cima para você, tá? Você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve, clica nesse vídeo para entender como é que é, mas é, resumindo, um mês todinho para trabalhar o seu popô, fazendo 100 exercícios, 100 movimentos no mesmo dia, todos os dias do mês. Quero ver se não fica a bunda arrebitada, quero ver. Ó, deita de lado. Você precisa do quê? De um colchonetinho, alguma coisa para você deitar em cima, um tapetinho que você tiver aí na sua casa. Se quiser usar caneleira, se você tiver, pode usar também, mas se não, vai doer e vai trabalhar do mesmo jeito. Então, são 50 movimentos com essa perna e 50 com a outra. Coloca a sua perna de cima um pouquinho mais para frente, relaxa a ponta do seu pé, e o movimento é um círculo, ó, você vai rodar e rodar, tá? Cada vez que eu completar o círculo, eu conto um. Vai passar, gente, por aqui, tá? Que eu estou no meio de uma pista de caminhada, gente. Então, não repara, não, deixa o povo passar, vamos focar no nosso treino, beleza? Trava o abdômen, abre o peito, 3, 2, 1, valendo, ó. Rodou, eu contei uma, duas, três, quatro, cinco, mantém o ritmo, seis. Meninos, estão me ajudando a contar? Sete, oito, nove, dez, continua, onze, rodando, doze. Olha só, você não pode, você não pode de jeito nenhum deixar essa perna ficar para cá, tá? A sua perna tem que ficar aqui assim, ó, retinha na frente, tá bom? Nada de deixar a perna aqui, ó, não quero, eu quero ela aqui na frente. Quanto mais na frente sua perna tiver, o que vai acontecer? Mais você vai trabalhar o bumbum, mais focado no bumbum vai estar seu treino, tá bom? Então, continua aí, manda ver. Roda, gente, mas isso aqui dói, hein? Fala sério, sem nenhuma carguinha, sem nenhuma caneleira, doendo, eu sei. Tá doendo aqui também, tá? Deixa queimar, deixa doer. Vem mais um pouquinho só. Força, faz a voltinha no ar, como se você estivesse desenhando um círculo, uma bolinha no ar mesmo. Ó, um círculo no ar. Continua, quero mais. Vai lá, mais um tiquinho só. Roda e roda. Ai, Jesus amado! Quantas faltam? Já deu 50? Ah, ainda não. Eu perdi as contas, gente. Mas os meninos estão contando. Agora deu 50. Ai, aleluia! Vira devagarzinho, troca o lado. Se ajeita, lembra de antes de começar o treino, sempre se ajeita, de verdade, tá? Não vai na loucura, ai, vira de repente e tal. Não, se ajeita sempre, tá? Então, ó, deita, dobra a perna, noca, estica essa outra perna aqui na frente, sobe a perna e começa desenhando o círculo, ó. Um, dois, três, quatro, continua. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quero mais. Ó, se tiver com caneleira aí, gente, a sofrência tá feia, eu sei. Mas aguenta firme, passa rapidinho, rapidinho e vai valer a pena. Não esquece do detalhe importante. A sua perna não pode ficar lá pra trás. É na frente, como se estivesse desenhando um círculo assim pra eu ver, com a sola do seu pé, sabe? Pra eu enxergar a sola do seu pé. É isso que eu quero. Carol do céu, mas a minha bunda de baixo, a bunda de baixo, você entendeu, né? Ops, a banda de baixo tá doendo. É normal, tá? É normal porque você acabou de trabalhar, você faz de boa musculatura e agora, quando a gente tá trabalhando a de cima, você tá ainda fazendo uma forcinha com a de baixo, ela tá ainda fazendo força pra te sustentar. Então é normal sentir uma dorzinha ali. Deixa doer, deixa queimar. Ai, faltam dez, que delícia! Dez, nove, oito, sete, seis, tá quase, cinco, quatro, meu Deus do céu, três, dois, um. Ai, 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 sabe o que você vai fazer agora? Agora devagarzinho, você vai virar, trocar o lado e vai repetir pro outro lado. Ai, que delícia! Carol, mas não era só cem? Era, né, gente? Mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Não dá pra ser diferente, porque é mais, não faz diferença, a menos faz. Vai, volta o vídeo! Escreve aqui nos comentários o que você achou desse treino. Não parece inofensivo? Parecia inofensivo no começo, né? Escreve aqui pra mim o que você sentiu depois, tá? E ó, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E amanhã tem mais! O mês inteirinho, você vai enjoar da minha cara, mas o mês inteirinho eu quero levantar essa bunda sua aí. Fechado? E amanhã a gente se vê! Beijo!